Quarta-feira já estou pronto e cheio de ofertas para vocês. Para hoje você não pode perder, é logo depois do intervalo comercial. Aguenta aí! Basílio Casa das Plantas, mudas frutíferas, ornamentais ou para reflorestamento. Produtos de paisagismo, pedras, adubo, manta, substrato, vasos e muito mais. Palmeiras de grande e pequeno porte. Pau Brasil, IP, Sibipuruna. E temos as famosas gramas Itogras, todas de qualidade premium. Além de uma infinidade de plantas e flores. Basílio Casa das Plantas, a natureza mais perto de você. BR-116, próximo ao rotatório do Pontal, em Governador Valadão. Ligue 3399827-0279. PWM Remap, seu centro automotivo de confiança. Serviço mecânico em geral, em veículos nacionais e importados. Preparação Remap e chip de potência, dando mais força e economia no motor. Soluções com osciloscópio. Além de soluções em EGR e filtro de partículas. Rua Vereador, Omar Magalhães 853, em Valadares. 33-999-77-2805. Nissan Cobier, na Avenida Brasil. E aí, Gabriel, beleza? E aí, Kennedy, beleza? Cara, super. Duas novidades para vocês. Duas super novidades, como queira. Vamos começar com esse super esportivo. Que carro bonito, hein, meu? É o Centra Exclusive. Olha só que espetáculo. E ele vem com teto solar? Teto solar, piloto automático adaptativo, anti-colisão frontal, sistema de partida remoto. É muita tecnologia em um carro só. Tudo isso e muito mais nessa máquina. Agora me diz, quanto vai custar, meu? Kennedy, vamos lá. Eu tenho ele hoje a partir de R$ 163 mil. A minha versão é de van R$ 163 mil. E a minha top de linha R$ 189 mil. Mas assim, um espetáculo de carro, Kennedy. R$ 189 mil na máquina também, né? Máquina. Muito bem. Bom, você quer obter mais informações, o código de R$ 33? Telefone é 988-838441. É isso aí. Obrigado a você, Gabriel. Valeu, Kennedy. Vamos lá, segue com as ofertas. Não pague multas indevidamente. A Consultran está há mais de 10 anos no mercado de consultoria e assessoria em trânsito. E nunca perdemos uma CNH. Se você foi multado ou possui algum processo na sua habilitação, venha para a Consultran e conheça os seus direitos. Consultran, Rua Sá Carvalho, Centro. Nova Unidade, Rua Castro Alves, ao lado da Delegacia de Polícia Civil em Valadares. MF Parabrisas. Parabrisas para veículos nacionais ou importados de todas as marcas e modelos. Além da linha de pesados, caminhões, ônibus, máquinas e tratores, temos também guarnições e borrachas, faróis, lanternas, retrovisores e toda a linha de vidros automotivo. Lojas em Patinga, Coronel Fabriciano, Caratinga e em Valadares. Na Rua Vereador ou Mar de Magalhães. Telefone WhatsApp 33 3022 3656. Léo Car, na exalpe. E aí, Luciano, beleza, meu filho? Tudo na paz, Kenos. Vamos para as ofertas de hoje. Começar com o primeiro carro. É o quê? É um Polo. É um Polo GTS 2023 129,900. Agora o quê? Ford Ka? Ford Ka Sedan 2021 automático 66,900. Space Fox. Space Fox 2011 35,900. Gol. Gol 2018 1.6 48,900. E Cross Fox? Cross Fox 1.6 2009 35,900. Para mais informações, o código diário é 33 991 91 21 12. É isso aí. Obrigado, Luciano. Eu que agradeço, Kenos. Vamos lá, segue com as ofertas. Madeireira Dois Irmãos. Uma empresa referência para madeiramento de construção. Madeiras para telhado em geral. Madeiras para fazenda. Telhas coloniais. Portas. Aduelas. Acessórios para dar aquele acabamento especial. Avenida Veneza 980. Bairro Granduquesa. Em frente ao tiro de guerra Valadares. Faça seu pedido pelo WhatsApp. 33 3025 0484. Vai construir ou reformar? Fortaleza. Material de construção. Saco de cimento. R$ 31,99. Caminhão de areia. R$ 320,00. A duela. R$ 189,99. Promoção de verdade. É no Fortaleza Material de Construção. Atrás das massas periquito. RT Multimarcas na Avenida Brasil. E aí, tudo bem com você, Wellington? Tudo bem, Kenny? Ofertas para hoje. Começar com o Ford K, meu. Ford K 2018, quente. Por apenas R$ 47,900. Atrás é um HB20? HB20 2023. Por apenas R$ 65,900. Depois já tem o Fox, é isso? Tem o Fox 2019, quente. Novo, novo. Por apenas R$ 65,900. Depois dele, eu vou para onde? De Onix 2021, por apenas R$ 66,900. Se descarregue o Quid, vai também. Esse é um Quid, tabela FIP, quente. Por apenas R$ 49,900. R$ 49,900. E para finalizar, né? Um Sportage também, R$ 2016, R$ 90,500. Olha só. Faça a contraproposta agora. O código diário é 33. O número está embaixo. 999-08-3522. E chama, papai. Chama, papai. E segue com as ofertas. Bora. Olá, pessoal. Eu sou o Max, da Fama Shop Car. Eu tenho afinidade de ofertas para você a partir de agora. Confira. Farol de milha a partir de R$ 49,90. Para Barro do Polo 2002 até 2014, R$ 99,90. Palhetas específicas Sinói para vários tipos de veículos, R$ 89,90. Fama Shop Car. Rua Moreira Salles, Vila Bretas. Ou você pode ligar para o nosso teleentrega 33 3016 1818. Real Embalagens. Produtos para sua lanchonete, restaurante, pizzaria ou sua casa. Sacos de papel e plásticos, lisos ou impressos. Marmitex, papel toalha, sacos para lixos e sacolas recicláveis. Com estacionamento próprio e agora de cara nova. Bárbara Eliodora. 1.303 Centro Valadares. Telefone 33 32 21 65 31. WhatsApp 9 8409 0804. Basílio Automóveis na Avenida Brasil. E aí, Lúcio, tudo bom? Graças a Deus, meu amigo Kennedy. Despertas para hoje. Começar com o... Tracker 2021 LTZ. Pouquíssima rodada aqui, hein? O carro topo. Carro de 107.800. Epinox. Epinox 2023, amigão. 194.900. Agora tem um Compass. Sim, um Compass Limited. 124.900. Aqui é outro. Renegade Sport. Um Renegade na faixa de 78.900. Por último, um T-Cross. Vamos finalizar aí um T-Cross 2021. Carro na faixa de 105.900. Muito bem. Quer fazer a contraproposta? Liga agora, Lúcio. O código de área é 33... 9881-0015, amigão. Obrigado você, Lúcio. Boa sorte para nós. Alô. Tem que ter muita sorte. Tem que ter sorte. Vamos lá, Zé, com as ofertas. Vidraceiro do Norte. Tudo em vidros para sua obra ou sua casa. Vidros temperados. Vidros para fachada de casa ou apartamento. Vidros para box, para janelas, portas ou portão. Espelhos, molduras e uma infinidade de produtos para o seu lar. Em Valadares, na rua Espírito Santo, bairro de Lourdes, 3275-8444. Atendemos também em Caratinga. WV Motopeças. Um novo conceito em peças e acessórios para motos de todas as marcas e modelos. Faróis, lanternas, paralamas, carenagens e diversos modelos. Capacetes, kit de transmissão, óleo e muito mais. Em busca de novas parcerias com oficinas mecânicas. Atendendo a todo o leste de Minas. Avenida JK, Vila Rica, Governador Valadares. LWATS, 33, 3022, 2431. CN Veículos, na Avenida JK. E aí, Brunão, beleza? Afertas para hoje. Começar com o primeiro carro. É uma Tux, não é isso? Tux GLS 2.0, automática 2015. Carro está saindo a 57,900. Carreta, hein? Picape é uma Freedom? Uma Freedom 1.4, completinha, 2020. Esse carro está saindo a 68,900. Aqui eu tenho a Endurance. Estrada Endurance 1.3, completo, 2022. Esse carro está saindo a 77,900. Aqui eu tenho o Vectra. Vectra GT 2.0. Esse carro, 2010, está saindo a 35,900. Bonito, viu? Depois é o Siena. Siena, completinho, 1.4. 2012, está saindo a 34,900. E por fim, um Gol, né, meu? Gol 1.6, completinho. 2014, saindo a 39,900. É, mas você pode fazer a conta proposta para o Bruno. Ligue para ele agora, no código de área 33 984-05-4087. É isso aí. Obrigado a você, Bruno. Obrigado a você, Quinto. Vamos agora. Vamos lá, segue com as ofertas. Vasconcelos Vistoria Automotiva. O processo de vistoria cautelar consiste num procedimento de análise minuciosa do histórico do veículo, verificando sua procedência, eventuais sinistros, pendência administrativa e até mesmo adulterações de chassis, clonagem de placa, processos judiciais ou trabalhistas. Garanta já a compra ou venda segura do seu veículo. Exija laudo cautelar Vasconcelos, que tem a garantia do grupo Procemax. Rua Simval Rodrigues Coelho, 85 Vila Bretas. Valadares. Atendemos também todo o Vale do Aço. Vem chegando as séries e com ela as provações do Tomás Acessórios. Sensor de estacionamento, R$ 129. Para-choque, modelos a partir de R$ 99. Rack de teto em alumínio, R$ 450. Em Santo Antônio, modelos a partir de R$ 990. Tomás Acessórios é o verdadeiro shopping do seu carro. Em Borracha. Produtos em geral para a sua fazenda. Pisos para ordenha, coxos, forro para caminhonetes, correias, transportadora para britadores e cerâmica. Além de revestimento para piso de academia e playground. Em Borracha. Durabilidade e resistência. É também sustentabilidade e ecologicamente correto. Nossa família trabalhando por você. Avenida Rio Bahia, saída para Teóflotone em Valadares. Final do programa TV Car. Muito obrigado você pelo carinho da audiência. Que a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Uma excelente noite e até amanhã. Tchau.